E aí pessoal, vocês pediram aí nos comentários, pessoal, pra gente fazer um vídeo mostrando a tropa. Aí eu peguei minha mulinha aqui, ó, vou arrear ela pra eu ir lá buscar a tropa. A gente vai aproveitar e vai dar uma parte pros animais todos, aí eu vou tá mostrando pra vocês. Então bora lá. 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 Aí pessoal, já trouxe eles pra cá. Não consegui filmar tocando eles, só que eles deram um trabalho danado pra trazer. Aí eu não consegui filmar, mas... Aí eles tão aqui já. Vamos formar eles aqui agora. Forma! Forma! Uma! 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 uma 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 aí pessoal tudo formado dali não sabe ainda minha égua também é muito acostumado até que ela ficou hoje e aí 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 pessoal peguei ela aqui ó os outros já até saíram porque o jefe não veio hoje vai vir só domingo aí a filmar fica ruim aí eu não consegui filmar direitinho aí tá bom vou levar ela para ali para não dar a paixão dela e aí os outros aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha irmã e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal eu vou montar em modelo Peguei ela aqui já e vamos deixar os outros presos ainda. Vou arrear ela e levar ela para casa para arrear. Está bonita, gorda. Olha o que tem aqui. Hã? A nossa aqui é uma filha. Já dei que foi. Não é que tira para o outro. Meu cavalo está espremendo, coitada. Olha, ele até pode passar para mim. Eu tenho que ir para frente agora. Eu tenho que comprar mais. Nós estamos aqui. Esse aqui não dá para nada, não. Não dá para nada. Não dá para nada. Mas não é que é magenta. Está espremendo, coitada. Não, não dá para fazer, não. É, beijo. Estou matando os teus carrafatos. Festa então, logo para o lado. Vamos lá. Tem mais quantos aí, Marcos? Tem mais quantos aí, Marcos? Tem mais quantos aí, Marcos? Hã? Dois, dois, quatro, cinco, 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 seis, sete, vou de volta. Alê! Minha e a égua já tomou. Só, conta e aí. E, rapaz, vou fazer essa aqui. Estou vendo. É que tem não? É agora, esse carro aqui. Minha carrafata é uma dificuldade. Vamos lá para poder despedir. Mas não, para poder despedir. Aí pessoal, a gente Já terminou de dar as partes Pra soltar o mendio Aí nós vamos pegar e soltar eles agora A gente não tosou eles Pessoal, porque Eles estavam com muito carrapato Aí fica ruim pra tosar E nós vamos tosar só depois Bora Vamos lá vai Bora 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal